Boa tarde, tudo bem com vocês? Uma ótima semana pra gente, mais uma segunda-feira. Obrigada pela sua companhia de todos os dias. Mais um SBT e você começa agora. Estamos ao vivo aqui na programação do SBT. Já anota aí logo de cara o nosso telefone, porque eu tenho certeza que você vai participar do programa de hoje, que ele está pra lá de apimentado, meu amor. É isso mesmo. Todos os mitos e verdades a respeito da pimenta. E aí, você gosta de pimenta? Você coloca pimenta em tudo que você vai comer? Será que é legal? A gente vai te ensinar também uma receitinha muito bacana, viu? De você fazer uma conserva deliciosa, fácil aí na sua casa. E tem outro assunto também, muito importante. Como é que está o seu nome aí no mercado, hein? Seu nome tá sujo? Já sujou seu nome alguma vez? Você tá endividado? A gente vai te dar algumas dicas pra tentar resolver esse problema. Combinadíssimo? Então fica ligado o tempo todo aqui com a gente, porque tem muita coisa gostosa. E eu já vou começar o nosso bate-papo conversando com a Rissi Ayub, que é nutricionista. Tudo bom, Rissi? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Meu amigo também já tá aqui pra gente falar a respeito do nome sujo, que é o Fábio Belodi. A gente já vai falar sobre isso. Bem-vindo também, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Obrigada eu. Rissi, pimenteiros de plantão. Pimenteiros de plantão que colocam pimentinhas em tudo. É legal a gente colocar pimenta no nosso prato? É, legal sim. Tava esperando para dar as respostas. A pimenta tem várias propriedades, né? Nós vamos discutir aí algumas delas, mas de antemão posso falar que ela é rica em antioxidantes. Opa! Nessa situação atual que a gente tá vivendo, então vale muito a pena consumir antioxidantes. Olha aí, então bora. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre a pimenta no nosso prato. Você já pode mandar suas perguntas a respeito das pimentas ou também a respeito do nome sujo, como é que a gente vai dar um banho nele para deixar ele limpinho hoje, tá bom? Mas antes disso tudo, vamos conhecer algumas curiosidades sobre a pimenta. Você gosta de comidas bem temperadas? Então imagino que já tenha provado algum tipo de pimenta, pois há muitas espécies de várias cores e tamanhos. Cada região do mundo tem uma pimenta característica, que contribui para a cultura de cada povo. A pimenta tem origem incerta. Alguns estudiosos acreditam que ela é de origem do México e outros acreditam ser da China ou da Índia. Elas eram usadas para dar sabor aos alimentos, mas também para protegê-los de fungos e bactérias. Quando pensamos em pimenta, logo vem aquele sabor ardido na nossa cabeça, usados em molhos e saladas. Porém, há pimentas adocicadas, como o pimentão e a pimenta biquinho. E ainda existe até sobremesa feita com pimenta. É engano pensar que a ardência da pimenta está só na semente, porém a semente é a parte que mais absorve a ardência delas. Você sabia que existe uma escala para medir a ardência das pimentas? Pois é, com base nessa escala, a pimenta mais ardida do mundo é a pimenta carolina. Ela é super perigosa. A ardência é semelhante a 22 pimentas malaguetas. Já pensou? Ae, eu estava falando aqui que eu costumava comer mais pimenta, Rissi. Ultimamente eu dei uma parada, preciso voltar. Ô, Fábio, eu vou te colocar aqui no assunto, você curte pimenta? Eu gosto bastante, como todos os dias. É mesmo? Não importa o que tenha no prato, você dá um jeitinho de pôr a pimenta lá? Não, eu gosto daquela combinação, tudo com pimenta fica bom. E daquela fortuna ou só daquela para dar um saborzinho? Depende do dia. Ah, olha lá. Gostei. Rissi, você falou que é legal porque ela tem antioxidantes. Explica direito isso aí para a gente e também os nutrientes. Vou falar assim, os nutrientes principais. Ela é rica em beta-caroteno, vitamina E, vitamina C e tem um composto fenólico que é o mais conhecido, que mais marca realmente a pimenta, que é a capsaicina. E ela que dá a pungência, que é o quanto de ardência tem em cada pimenta. Entendi. Então, assim, esse efeito antioxidante é um efeito muito positivo do alimento. Você falou que não está consumindo tanto, então vamos aproveitar. É bom porque a gente fica muito monótono com a alimentação. Quando a gente pensa numa alimentação natural, fala, ah, vou comer um pouquinho melhor, acaba comendo sempre as mesmas verduras e legumes. A pimenta, por exemplo, a pimenta cambuci, ela pode estar no prato como um legume refogado. Ela vai ajudar na saciedade. Eu vejo muito artigo científico citando ela como uma hortaliça. Tem as pimentas e os pimentões e as pimentas estão classificadas como ervas, porque são usadas na culinária mesmo como ervas aromáticas. E elas realçam realmente o sabor da comida e dão saciedade. Por isso que ela é tão citada. Hoje, Mira, a gente está numa população mundial e no Brasil já somos mais de metade de pessoas obesas ou com sobrepeso. O que é um dado bastante alarmante. A pimenta, ela é realmente termogênica. Ela está presente em bastante produto. Tem a ver com aquele calorão que a gente sente depois de consumir ou não tem nada a ver? Isso, porque é o aumento da temperatura, é o quanto de energia você gasta. Ela aumenta realmente o metabolismo basal, o metabolismo orgânico durante o processo de digestão. Lembrando que o que mais emagrece, o que tem efeito a longo prazo e o que tem resultado, é a alimentação equilibrada, balanço energético negativo e atividade física com disciplina. Com certeza. Mas a pimenta pode ajudar, com certeza. A gente está falando de saúde, viu gente? Exato. De saúde, né? Que é o principal aí. Você deu uma comentada sobre o pimentão, né? O pimentão é uma pimenta? Ele é da família? Então, eu achei que não. Eles são da família, gente. Olha, que bonitinho. Eles são da família. Eu sou super fã do pimentão. Muita gente torce o nariz com relação ao pimentão, por ele ser um pouquinho indigesto para algumas pessoas. Sim, é. Na verdade, é uma alergia alimentar. Para mim, é como água. Eu como um pimentão como água. Mas se você tem essa alergia alimentar, pode tentar tirar a pele, mas de qualquer maneira, essa propriedade, esse composto fenólico, ele está muito mais presente em quantidade mais significativa nas pimentas realmente. O pimentão, ele é como se tivesse, assim, pungência zero. Ele realmente não tem muito desse composto fenólico. Entendi. Olha só. Isso que a gente está falando, Rissi, de que é legal a gente consumir a pimenta, daqui a pouco vocês vão ver. A gente trouxe um monte de pimenta. Vamos experimentar elas aqui. Se eu conseguir, se o Dani conseguir, eu acho que eu vou deixar para o Dani. Se eu experimentar, não volto. A gente não volto para continuar o programa. A gente pode, a gente está falando da pimenta em si, dela, ou a gente está falando também dos molhinhos. Porque hoje em dia tem de tudo, né? Tem aquele molho caseiro que a gente, inclusive, vai ensinar você a fazer aí uma conserva em casa, que é com a pimentinha bonitinha lá. E tem aqueles molhos prontos, que é tipo uma aguinha, né? Aquilo também vale para isso que você falou ou não? Muito bem colocado. Na alimentação saudável, a gente pensa, quando fala em pimenta, pensa nela mesmo, pela literatura, como uma hortaliça. Então, um legume refogado. Consumir realmente ela na forma mais natural possível. Os condimentos, normalmente, eles não são alimentos para serem usados de rotina no dia a dia, né? Então, às vezes, você está perdendo muito antioxidante, que mistura vários outros produtos dentro de um molho condimentado. Então, pensando na saúde, eu indico que use a pimenta mesmo como um legume, ou as pimentas de cheiro nos pratos, na finalização da preparação dos pratos, na salada. Ela mesma, bonitinha. Ela mesma. Ah, então tá bom, né? Vamos tirar essa dúvida aí. Depois você vai e compra aqueles molhinhos aí, vagabundo. Achando que está com fio de antioxidante. Só arde, achando que está com antioxidante, não está com nada, só está com sódio o negócio. Já chegou uma perguntinha aí para você, Risse. Vamos ver, ó, quem que está com a gente é a Daiane, ela é de Araçatuba. Oi, Day, tudo bem com você? Mira, boa tarde. Já estava aqui esperando o programa começar. Eu até gosto de pimenta, mas uso bem pouco. Tenho uma pimenta tatuada no ombro. Olha, a Daiane. Olha lá, danada. Muito bom, Day. Um beijo para você. Obrigada pela participação, viu? Risse, a gente tem que tomar algum cuidado no consumo da pimenta? Ou a gente pode? Ela está falando dessa parte mística. A pimenta, dizem, tem muito estudo como erva medicinal. E nos artigos, eles citam que ela é transformadora de energia. Então, vamos aproveitar esse momento que está todo mundo vivendo, que é bom a gente transformar. Põe um vasinho de pimenta em casa. Tira o olho gordo. Né? É por causa dessa situação de transformar energia. E sobre as contraindicações. A Daiane está protegida, então, né? A pimentinha no ombro lá, né? Pela mitologia é bom, sempre bom. Eu vou tatuar uma desse tamanho, assim, ó nas costas, para ver se muda alguma coisa. Não, não temos muita referência de contraindicação. O que se tem, que aí, logicamente, né? Teria que ter um médico alergista aqui para falar melhor. Mas ela pode ser um produto alergênico. Tem pessoas que realmente tem, diz, não se sabe nos estudos o que provoca essa reação alérgica. Tá. Mas parece que o corpo interpreta essas substâncias presentes na pimenta como um vilão e transforma, produz anticorpos e tem reações na pele. Às vezes reações até mais graves e fatais mesmo, como edema de esôfilo, de glote. Glote, aquelas coisas todas, né? Isso. Então, só para quem tem alergia que a restrição é válida. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai tirar também mais dúvidas com a Risse a respeito dos mitos e verdades sobre a pimenta, tá? Mas agora eu quero saber o seguinte. Hoje é segunda-feira, né? Já planejou sua semana aí? Já planejou o ano? Hum... O que é que está na tua mira? Me conta. Aí, posso falar já? Manda um abraço para você. Ah, eu abaixo. Aí, o que você perguntar, eu levanto. Pode ser? Vai logo. Merci. Eu queria mandar um abraço para a minha namorada que está aqui. Para a minha mãe, para as meninas que trabalham comigo da Unimed Rio Preto, para a Ju, para a Daiane, para a Marcelinha, para o Anderson. Um abraço para todos eles aí, viu? Na minha mira está mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai, para as minhas amigas lá de Avaré, Andressa, Jéssica, Tainá e para o meu namorado. Na minha mira está um abraço para a minha esposa, meus netos, né? Também minha irmã que está um pouco distante e meu irmão em Curitiba. Eu gostaria de mandar um abraço para o senhor Orlando. Fique com Deus. Está na minha mira o aniversário do meu irmão amanhã. Um abraço, Gabriel. Está na mira o aniversário do meu filho, Gabriel Augusto de Ávila, Pera Sol. Parabéns, Gabriel. Parabéns a toda a minha família. E também quero mandar para o meu soco, que você acabou de sair do hospital, hein? Um abraço, irmão. Na minha mira é o Corinthians. Vamos melhorar aí, Corinthians, porque assim não dá, hein? Falou do Corinthians, mas o Palmeiras que se deu mal, né? Bom, tudo bem, deixa para lá. Depois do SBT e você tem o esporte, você confere tudo isso. Risse, chegou uma pergunta do Leandro aqui para a gente. Ele é aqui de Rio Preto, a respeito da pimenta. Ele pergunta se a pimenta do reino faz mal para a saúde. Leandro, eu uso bastante a pimenta do reino em casa. Tanto moidinha na hora, quanto ela já vem moidinha. A pimenta é aquela breza, eu também gosto de pôr. A do reino, voltando, ela faz mal para a saúde? Ótima pergunta, Leandro. Obrigada por perguntar. Lembra que eu estava falando sobre usar ela mesmo como uma hortaliça, como um legume, como um acompanhamento do prato, que ela sim tem propriedades. Infelizmente, a pimenta do reino é bastante utilizada na nossa culinária e ela parece que fica agregada na parede do estômago. Isso não é uma situação muito favorável, não. Ah, meu Deus, eu já sou ruim na cozinha. Agora com essa notícia. Por isso que eu falo, você falou que você não está usando muito. Aproveito para agora começar a usar ela de moidinha na hora. Ela vem grão também não. Mesmo moída na hora. Na culinária, ela é mais aromática moída na hora, porque o sabor é outro. Mas, infelizmente, é melhor evitar o consumo excessivo. Ai, ai, tá bom, né? Ó, vamos para um rápido intervalo aí. No próximo bloco, o Daniel vai experimentar as pimentas. Vamos ver, tem umas surpresas aí para ele. E a gente também vai bater um papo com o Fábio a respeito do nome sujo, tá bom? Se você está com o nome sujo ou conhece alguém que está com o nome sujo, fica ligado aqui porque tem várias dicas. Eu já volto já, já. Hoje é segunda-feira e presta muita atenção quem mora em Rio Preto e região para os prêmios da semana. É o Saúde Cap chegando para a gente. Olha lá, confere comigo. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo tem um Mobi para você. No terceiro, mais um Mobi. E no quarto prêmio tem um Honda Civic mais 35 mil reais para você concorrer. Gente, e ainda tem o giro da sorte, viu? Com 30 chances de você ganhar mil reais. Então, boa sorte para você. Compra já o seu título. Ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. E depois você acompanha o sorteio que acontece dia 14. Combinado? Boa sorte para você. Vamos bater um papo com o Fábio agora? Se o seu nome está mais sujo que pau de galinheiro, meu amigo, a gente vai ter que tentar resolver esse problema, né, Fábio? É mais fácil do que comer pimenta. Ou não? Depende. Se estiver muito sujo, é mais fácil comer pimenta. É o seguinte, Fábio, vamos começar do começo. Como é que a gente sabe que a gente está com o nome sujo? Olha, a primeira coisa... O que é o nome sujo? Isso, nome sujo. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer um cadastro no Serasa ou em algum brio de crédito para poder verificar se o nome dela está sujo. O nome sujo, o que é o nome sujo? Qual que é o meu aqui? Se a gente deixar de pagar alguma dívida, algum compromisso que nós, nos comprometemos a pagar, o nosso nome vai estar sujo. Vai para o SPC que eles falam. É isso, para o SPC, para o Serasa, no SCPC, que é bem similar também. Esses são os birôs de crédito. Se eu esquecer de pagar a conta que eu pendurei na padaria, meu nome também vai sujar? Ou essa conta tem que estar vinculada a uma instituição, como por exemplo, um financiamento num banco, alguma coisa um pouco maior? Olha, ela tem que estar mais vinculada a uma conta maior, vinculada a um banco. Mas o dono da padaria pode estar entrando também contra você através da justiça. Então a principal coisa é, nunca deixe de pagar uma conta, paga certinho. É mais fácil pagar certinho do que depois ter que correr atrás do prejuízo. A gente sabe disso, ninguém está com o nome sujo. Bom, não sei, não dá para pôr a mão no fogo por ninguém. Mas eu imagino que as pessoas não paguem as contas, não por sacanagem, mas sim porque às vezes perdeu o emprego, porque às vezes as condições estão difíceis. E tem que priorizar alguma coisa dentro de casa. Como que essa pessoa, Fabio, ela consegue enxergar claramente ali no papel quais são as dívidas dela, qual é a dívida que está, vamos dizer, enforcando mais esse orçamento e que deve ser priorizada e paga? Bom, normalmente as dívidas que mais deixam as pessoas preocupadas são as dívidas bancárias, que os juros são muito elevados. Então talvez no primeiro momento ela tem que pegar um papelzinho, não tem erro, ver quais são as dívidas dela, ver quais são os juros que ela realmente está pagando. Então muitas vezes as pessoas, elas parcelam um cartão de crédito que tem um juros altíssimo. Então por favor, não faça isso. Hoje em dia os juros do cartão de crédito é um dos juros mais elevados que existe no Brasil. Então saber de quanto está pagando de juros, ver quais são as dívidas que está mais consumindo ela para quitar elas primeiro. Entendi. Olha, se você aí de casa tiver alguma pergunta, manda aqui para a gente, aproveita que eu estou com o Fabio aqui. você pode até colocar um nome fictício se você quiser, mas para expor a sua situação, para a gente tentar ajudar você aí, tá bom? Agora, ok, não quero sujar o nome, mas o nome sujou. Né? Sujou, não consegui, não paguei pelos meus motivos, por um, por outro. O que é que eu devo fazer? Vi que está sujo, mas eu não tenho dinheiro para pagar ainda, Fabio. Eu tenho que esperar ou eu já posso tomar alguma providência? Talvez a primeira providência é entrar em contato com a empresa ou com o órgão que você acabou sujando o seu nome para ver se tem alguma alternativa diferente, para dar uma conversada, né? Caso você não conseguir, a melhor alternativa é você pedir, conversar com algum familiar seu para conseguir algum valor para poder quitar essa dívida, entendeu? Depois paga o parente, né? Depois paga o parente, é. É, mas não vai, talvez não vai para banco, né? Espera, deixa o banco para a última alternativa, porque... Ah, tá. Você diz em pegar empréstimo no banco para pagar essa dívida. E daí você vai cair em outra dívida? Vai cair em outra dívida e também os juros são altíssimos. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dívida pequena, acaba indo até o banco, no desespero, para pegar outro empréstimo, que você vai estar rolando a sua dívida, só que acaba entrando na famosa bola de neve. Certo. Então, talvez converse com algum parente, vê se alguém pode te ajudar, pensa numa alternativa, conversa com a empresa que colocou o seu nome no SPC para ver se você consegue uma outra alternativa. O que é melhor? Renegociar uma dívida que tenha um valor alto em prestações pequenas ou pegar dinheiro com um parente e quitar essa dívida à vista? Olha, quanto mais você conseguir quitar essa dívida à vista, conseguir pegar com um parente, é melhor. Tudo que você renegocia vai ter um juros embutido. Então, é interessante você conseguir, antes de fazer qualquer renegociamento de dívida, conversar com algum parente para ver se ele pode estar te atendendo nesse momento. A gente está falando parente por quê, gente? Porque aí você não vai pagar os juros do banco. Você vai negociar ali, na palavra, com essa pessoa aí que vai poder te ajudar nesse momento. Quem não tem o parente, não tem esse amigo aí para emprestar, conseguir renegociar a dívida, Fabio, sei lá, uma dívida alta, mas as prestações vão ficar baixinhas. Então, eu vou pagar por um longo tempo, mas essas prestações são pequenas, elas cabem no meu orçamento. Ok, vou pagar juros, vou ter aí esse compromisso por muitos meses. Mesmo assim, você acha que vale a pena? E a hora que eu começo a pagar a primeira prestação, a partir de quando que o meu nome limpa? Olha, o seu nome vai limpar quando você estiver quitando, quando você quitar a sua dívida, tá bom? Então, é interessante você negociar mesmo com a instituição. Talvez se for uma parcela que cabe no seu bolso, a partir do momento que você faz um acordo com o banco, quando você quitar a sua dívida, após cinco dias úteis, a instituição é obrigada a tirar o seu nome do SPC Serasa. Então, tem que quitar. Tem que quitar. Vamos supor que eu faça 30 meses de 200. Eu só vou tirar meu nome daqui 30 meses? Isso, quando você quitar. Olha lá. Então, tem que ver isso também. Então, por isso que vale a pena pagar a vista. Porque eu ia ficar com o nome sujo os 30 meses. E também pagando juros nesse longo do prazo. Tá, entendi. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Fábio a respeito de por que é interessante ter o nome limpo no mercado. Quais são as condições que isso ajuda na hora que a gente vai comprar alguma coisa? E se existe aí alguma solução que a gente pode negociar direto com o Serasa e tudo mais? Se eles abrem algum plano aí pra gente, né? Já voltamos a conversar, Fábio? Porque agora chegou o momento que eu adoro. Os micos do Dani, né? O Dani tá junto com o Guilherme ali na estreia da nossa cozinha linda, maravilhosa, né, Daniel? E ele vai fazer uma degustação das pimentas, né, Dani? Porque você sabe que pimenta no olho do outro é refresco. Calma, não assusta. Olha, Mira, ainda bem que você falou olho, não é mesmo? Eu tô muito feliz hoje porque eu estou estreando esse cenário novo aqui do SBT. A parte da cozinha, onde vai ter muitas comidas sendo preparadas. E o Guilherme já tá aqui. Ele trouxe essa infinidade aqui de pimentas dos mais diversos tipos que a gente vai começar a conversar agora e depois eu vou fazer as degustações. E tem pimenta forte também, né, Guilherme? Tem até a mais forte do mundo. A mais forte do mundo. Mas primeiro eu gostaria que você apresentasse quais são essas pimentas pra gente. Claro, claro. Pois não. Vamos lá. Ou eu trouxe aqui pro pessoal experimentar. A gente começa com uma geleia de pimenta, né? Essa geleia de pimenta aqui eu produzo. A geleia de pimenta é mais tranquila. Ela tem ardência, mas... Porque você usa açúcar, você usa uma base, seja fruta, seja um pimentão. Então ela acaba minimizando essa pungência da pimenta. Então a geleia, ela tem que ser mais tranquila, mais agridoce. Essa do lado eu conheço, é a biquinha. Biquinha, famosa biquinha. Essa não é de nada. Não é de nada. Eu digo que é um tomate azedo, né? Pra quem fala assim, ah, eu não gosto muito de pimenta porque é árvore e tal. Essa é mais indicada. É praticamente um tomate que é um pouquinho mais azedo. É um tomate azedinho. Não tem muito critério. Ela pode comer pura, tranquila, ela é mais pra tempero mesmo. E dando sequência. Essa daqui, pimenta do reino verde. Muita gente não conhece, tá acostumada com pimenta do reino preta. Essa eu nunca vi. Essa é a verde em conserva, ela não é seca igual a preta. Então ela é muito aromática. Ela é usada pra fazer aquele prato francês, filé au povoir, que eles usam filé mignon, creme de leite e pimenta do reino verde. Então fica bem interessante. Mas essa é a mesma pimenta do reino que a gente encontra moída? É outra. Você pega a preta. Ah, preta. Essa ela tá fresca. Essa verde é fresca. Ela é fresca em conserva. Do reino ela já é seca. Porque ela tritura. Entendeu? Entendi. Aqui nós temos a kumari. Kumari verdadeira. É uma das mais tradicionais do país. Muita gente gosta de comer ela porque ela é bem saborosa. Não tem uma ardência tão forte. Então ela é encontrada em muitos restaurantes. Você costuma ver muito ela. Ela é bem difundida no Brasil, principalmente no sudeste. Essa do lado a gente tem a jamaicana. 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 A pimenta é muito saborosa também. Não é muito forte. Ela tem uma pungência tolerável. Você consegue comer ela tranquilo. Do lado dela temos a caiena. Caiena. Eu achei que fosse dedo de moça. Não. A caiena ela é mais comprida. Essa é a diferença da caiena para dedo de moça. A caiena ela tende a ser um pouco mais fina e comprida. E ela é muito usada em forma de pó. A caiena ela é muito mais forte do que a dedo de moça. Muito mais forte. Ela tem aqui na escala dela 50 mil contra 7 mil a 10 mil da dedo de moça. Então ela é muito mais acima da pimenta da dedo de moça. Como assim escala, Guilherme? Eu gostaria de perguntar para você. Ela está em ordem de... De potência. Potência, né? De pungência, né? Esse que é o nome. Pungência. Pungência. Eu ia falar ardência, mas você colocou aqui a pimenta biquim primeiro porque ela não arde quase nada e vai vindo aqui para as mais fortes. Exatamente. Como que seria? Como que funciona essa escala? Como que chama essa escala? Chama escala de escovil. 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 Como que funciona? O que acontece? Eles pegaram uma solução de água, açúcar e pegaram uma concentração de cada pimenta. Então para vocês entenderem como que funciona. Eles pegam uma gota da pimenta e quantas gotas de água nessa solução de água e açúcar é necessário para dissolver só uma gota. Então vamos supor a biquinho. Uma gota de biquinho precisa de mil gotas de água dessa solução. Mil? Mil. E a mais fraca? Quase nada e precisa de mil. Mas é a mais fraca porque ela tem um azedinho. Esse azedinho dela já é mil para começar. Imagina então a pimenta caiena. Caiena a gente já está falando de 30, 50 mil. 50 mil? Comari verdadeira. 30, 50 mil também. Aí a gente começa a subir aqui, né? Das que eu consegui trazer. A gente pega a Comari do Pará. Comari do Pará a gente já está falando de 50 mil. A partir de 50. Você já falou da Comari verdadeira ou essa Comari do Pará? Comari do Pará. Comari verdadeira é 30, 50. Comari do Pará é 50. Malagueta. A gente já está falando de 100 mil gotas por gota de malagueta. Então para vocês terem uma noção do grau da pimenta. Guilherme, e essa aqui então é a pior? Essa aqui é assim, das brasileiras é a mais forte. A malagueta é a mais forte das brasileiras. Acima dela a gente já está falando de pimentas nucleares. São chamadas pimentas nucleares. Nuclear? Nucleares. É o nome que se dá a essas pimentas nucleares. Mas por quê? Porque elas são extremamente fortes. Extremamente fortes e elas passam da escala de um milhão. Um milhão? Um milhão. Um milhão de gotas por uma gota da... Eu estou ficando com medo, gente. Olha só, isso aqui é a Trindade Scorpion. Trindade Scorpion. Trindade Scorpion. E essa aqui é a Carolina Ripper, que eu já ouviu falar que é a mais forte do mundo. É a mais forte. Hoje em dia ela é a mais forte. Essa daqui já foi a mais forte em 2016. Só que devido a cruzamentos genéticos, modificações genéticas que a pessoa vem fazendo, ela conseguiu passar. E hoje ela tem dois milhões e duzentos na escala Scoville contra cem mil da malagueta. Então você faz uma comparação aí do que a gente está falando. Entendi. Aqui não está como pimenta, está como extrato ou molho, né? Extrato, concentrado. E aí então é mais fraca? Então, eu acho que ela acaba sendo mais forte. Mais forte? Mais forte ainda. Porque ela está ali naquele conglomerado, concentrado. Eu acho que acaba absorvendo mais... Gente, eu gostaria então de avisar para as pessoas que eu vou experimentar algumas delas e eu vou começar das mais fracas. E eu queria saber se as pessoas de casa querem que eu experimente as mais fortes também. E para isso eu vou pedir para mandar WhatsApp para o programa. O que você acha, Guilherme? Você acha que eu deveria experimentar as mais fortes também? Se você tiver coragem, eu acho que você é um cara corajoso, você deveria experimentar. Aqui tem coragem, rapaz. Vamos experimentar primeiro então as mais fraquinhas, né? Vamos lá. A gente vai começar com uma geleia. A geleia, mas aonde? Na torrada? Na torrada. Então tá bom. A geleia, como é tranquila, é... Ela é tranquila. Essa é doce, é doce. Não me assusta muito não, mas essa tal de Carolina Ripper... Ela é bem tranquila. Ripper em inglês é... Ceifadora. Ceifador, né? Carolina Ceifadora. Olha que nome sugestivo. Eu, hein? Sinceramente. Cada uma que a produção me coloca, né? Essa produção me ama, com certeza. Vou experimentar aqui. Essa é tranquila, essa vai adorar. Você gosta da geleia também, Guilherme? Eu adoro geleia. Com panceta, com queijos brilho, queijo quale, queijo minas. É bem saborosa mesmo. Ela tem o doce da geleia? Ela tem o doce e ao mesmo tempo, no finalzinho, um leve ardume. Então, é leve, bem leve. Leve. Você consegue sentir o doce e o ardume da pimenta ao mesmo tempo. É um pouquinho mais leve, é um pouquinho mais ardida do que a pimenta biquinha. Sim, sim, porque ela é feita de dedo de moça, exatamente. Deixa eu experimentar também agora a pimenta biquinha. Isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Pega ela, pode pegar ela. Ela é uma colher mesmo, aqui, ó. Ela é um aperitivo. Já comi assim, já? Ela tem ardência, sim, mas é bem tranquilinha. Passa aí, dois segundos. Já passou já, não está mais ardendo. Não está mais passando. Mas eu vou tomar um pouquinho de água, porque já que a produção separou aqui para mim, não é mesmo? Vamos aproveitar. Agora, então, vai ser a pimenta do reino verde? Pimenta do reino verde, na verdade, a gente não costuma comer ela, né? Como eu disse, ela é mais usada para tempero. Ufa, que bom. Essa só precisa. Ela é bem aromática, mas ela não é usada para comer, ela é usada para temperar. Ótimo, eu não vou me oponir, mas essa aqui, ó, é para temperar. Infelizmente, gostaria de experimentar, mas vamos experimentar a próxima, né? A próxima, a próxima a gente está falando da Kumari. Essa aqui é a Kumari verdadeira, né? A Kumari verdadeira. Você falou que tem a Kumari do Pará também, né? Tem a Kumari do Pará. Que ela é amarelinha e maior. Essa é a verdadeira e arde menos, então vamos ver. Nossa, ela tem um gosto totalmente diferente da Kumari. Ela tem um gosto também diferente e ela é mais fortinha. E ela é mais forte. Mais forte. Está começando a arder aqui minha língua. Sabe o que eu estou com medo, Guilherme? De eu pegar as pimentas mais fortes aqui e não conseguir falar. Vai ser complicado. Mas aí você assume. Essa aqui começa a arder a garganta também. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Já começa a engrossar o caldinho. Começa a engrossar. Eu estou vendo que vai ser difícil eu chegar aqui nessas últimas, hein? É difícil. Mas será que o pessoal de casa vai querer que eu chegue até a última? Vamos ver. Mira, é com você. Eu vou tomar uma água aqui para tentar tirar um pouco dessa ardência da garganta. Até mais. Ai, gente do céu. Eu adoro essas coisas. Semana passada a gente pôs iopostiça no Daniel. Ele precisou fazer um monte de teste com iopostiça. Hoje são as pimentas. Mas eu estou percebendo que chegou na metade ali e já começou a amarelar, né? Não vai ter jeito de até o final. Eu acho que vou ter que ir no último bloco lá para salvar ele, né? Porque se ele experimentar aquela última lá, como é que ele falou que é a pior lá, mais forte do mundo? Como é que chama? Carolina. Nossa senhora! Bom, gente, vamos para um rápido intervalo para o Dani se recompor aí. A gente já volta já já. Já estou aqui de volta e agora eu quero apresentar para vocês um produto novo aí no mercado. Ó, presta muita atenção. É o papel higiênico Folha Leve. Gente, ele é conhecido pela sua dupla maciez, resistência e suavidade. Sabe por quê? Porque ele é produzido com matérias-primas de alto nível, 100% fibras virgens e tecnologia de última geração. E tudo isso que eu falei garante muito mais qualidade ao produto. Folha Leve é uma marca exclusiva da Destro Macro Atacado. Então você já sabe, né? Dona Maria, quando for ao mercado aí, ó, seu João, vai lá e procure, tá bom? Procure pelo Folha Leve que vale muito a pena. Ó, está chegando um monte de pergunta a respeito das pimentas. Ainda bem que eu estou com a Risse aqui. Risse, para a gente ajudar o pessoal aí, ó, que gosta de pimenta, mas tem dúvida, né? Eu falei para a Risse que eu não costumo cozinhar muito com pimenta porque eu tenho medo de deixar tudo muito apimentado aí. Vamos ver. Rosana de Tanabi. Oi, Rosana. É verdade que pimenta forte causa inflamações na mulher? Boa pergunta, Rosana. Obrigada pela participação. E aí, Risse, causa? Bom, vamos lá. A pimenta, ela realmente altera o pH, tá? Então, na saúde da mulher, até para as pessoas, posso falar até da hemorroida, esse mito, né? Por que que agride na própria gastrite. Então, o fato dela provocar uma alteração no pH é bom para a gente saber que, assim como todos os produtos na nutrição, na boa alimentação, existe quantidade, gente. Então, em quantidades controladas, 6 gramas de pimenta são citados nos estudos, não tem um efeito prejudicial, não. Tá, então pode comer desde que com facimônia, né? Pode consumir, lembrando que nas alergias alimentares, para quem tem qualquer sintoma de alergia, a orientação é não consumida. Perfeito. Agora é a vez de mirassol, é a Heloísa que mandou o recado aqui para a gente. Eu quero saber se para quem amamenta faz mal para o bebê. Uma ótima pergunta, Helô. Ótima pergunta mesmo. Aproveitando para lembrar que a amamentação exclusiva, ela é preconizada até os 6 meses do bebê e não tem nenhum estudo que interfira. Por ser um alimento, os alimentos fortes que têm um odor mais característico, como por exemplo o alho ou até a própria pimenta, é prestar atenção no momento do consumo na reação do bebê após essa amamentação. Lembrando para as nutrizes aí, quem está amamentando, a pimenta, tudo que a gente consome, altera o sabor do leite. Nossa, mas não é que o leite vai ficar apimentado. Não é que o leite vai ficar apimentado, muito pelo contrário. Essa é uma das orientações nutricionais para facilitar que o bebê cresça uma criança que tenha mais facilidade de conhecer novos alimentos. Quem está amamentando deve fazer uma alimentação bastante diversificada. Olha aí, que legal, né? Agora é a vez da Márcia, de José Bonifácio. Oi, Márcia, um beijo. Boa tarde, Mira. Amo vocês. Amo pimenta, mas tenho pressão alta. Ela ajuda a alterar a pressão? Ui! Perfeito, boa pergunta também. Olha, a participação não está maravilhosa. Você viu só nada, o público é demais. É o seguinte, tem alguns artigos que citam essa relação da elevação da pressão. Dentro das diretrizes de hipertensão, não se tem contraindicação de usar, usando, como eu estou falando, como realmente um complemento da alimentação, usando os artifícios, o uso bom da pimenta, que é a questão da riqueza nos antioxidantes. Então, assim como aquela pergunta da saúde da mulher, prestar atenção na quantidade. E exagero, realmente, a gente não tem nenhum alimento que a gente tem que consumir exagero. Se a gente aprender o equilíbrio da vida, viver o momento que a gente está vivendo hoje. Se tudo, todas as diretrizes da nossa vida tiver equilíbrio, tudo flui bem. Muito bem. Dina de Aracatuba, olha, eu estou tão orgulhosa de vocês. Cada pergunta legal. Ótima pergunta. A pimenta faz bem para o fígado gorduroso? Perfeito. A pimenta destrói a gordura? Então, aproveitando que o fígado gorduroso, conhecido na medicina como a esteatose hepática, é uma situação muito grave, muito comum hoje, principalmente porque está diretamente associada a excesso de peso ou excesso do consumo de gorduras. Lembrando que eu falei que a pimenta é um alimento termogênico, realmente ela auxilia na sociedade, consequentemente, vai auxiliar você a comer menos e assim começar a promover a perda de peso, ela é boa nesse sentido. Ela deve ser usada sim. Muito bem. Agora a pergunta do Fernando. E aí, Fê? Olha só, eu sempre pensei nisso. Meus avós guardaram conservas de pimentas por mais de cinco anos. Consumir algo tão velho pode fazer mal? E aí, hein? A conserva, ela dura para sempre? Porque eu tenho umas às vezes lá na geladeira e eu fico com dó de jogar fora. Não é porque você fala, agora que ela está boa. Não é assim? Ótima pergunta, porque a pimenta, ela é um conservante. Por isso que ela realmente, ela dura muito tempo. Então, prestar atenção, se não tem nenhuma, visualmente ela não está com alguma alteração, com alguma contaminação, fúmgica, se ela estiver boa para o consumo, não vai fazer mal. Ela é conservante, por isso que ela dura tanto tempo. Prazer, pimenta. Ai, 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 gente. Brincadeiras à parte, vamos falar o que é mito e o que é verdade, né? Que falam tanto da coitadinha da pimenta aí, ó. A primeira delas é, é o leite que diminui a ardência da pimenta e não a água. É mito ou verdade, Risse? É verdade. É, que legal. Tem que dar leite para o Dani, coitado. Vou chechar a boba com leite aí, Dani. Leite e açúcar também ajudam bastante. É uma reação química que tem, que a capsaicina, que é essa substância que dá essa ardência na pimenta, por uma reação química com a caseína, que é uma fósfora proteína presente no leite, realmente ela neutraliza a ardência. Olha aí, tá vendo só? Muito bem. Vamos ver mais um mito ou verdade. É mito ou verdade que a pimenta provoca gastrite. Perfeito. A gente falou um pouquinho do pH, né? É. Essa palavra provoca é mito. Não é um alimento que provoca a gastrite. Existem vários tipos de gastrite, mais comum pode ser a gastrite nervosa ou a realmente alimentar. De qualquer maneira, se tá inflamado lá o estômago, como eu falei, a pimenta altera o pH estomacal, pode piorar a sensação de gastrite, mas não é ela que provoca. Isso depende individualmente se você tolera uma certa quantidade ou não. Como se, por exemplo, você tomar um refrigerante aí, com gastrite atacado. Não tem jeito de não morder, né, gente? Tem outro. Mito ou verdade? Pimenta ajuda a emagrecer. Dá-lhe pimenta agora, gente. É isso aí, é verdade, com muito cuidado, porque a gente adora falar de um alimento, a população adora, né? Um alimento que seja... E meio que agresse, ponto. Isso, emagrece, vão consumir. Isso tem vários alimentos que auxiliam o emagrecimento. Por ser termogênico e realmente alterar, aumentar o metabolismo basal do corpo, além de trabalhar a saciedade, ela realmente ajuda no emagrecimento. E os estudos científicos têm artigos que citam que essa termogênese da pimenta, ela não é pouco significante, não. Ela tem uma significância interessante, então ela pode ser favorável, assim, no processo de emagrecimento. Muito bem, mas não é só comer pimenta que vai emagrecer, viu, gente? É bem isso que a Riz falou. É uma harmonia das coisas. Perfeito. Mito ou verdade que grávidas não podem consumir pimenta? Que tá amamentando pode. E a gravidinha? Perfeito, vamos lá. Isso é um mito no sentido de que não há nenhum artigo científico que contraindique o consumo de pimenta. Porém, as grávidas costumam, dependendo da fase da gestação, ter azia, gastrite, porque tem um bebezinho comprimindo toda essa região utilizada no processo digestório. Então, se você estiver bem, consome em pequenas quantidades, se a sua tolerância for boa, não tem nenhum estudo que indique má formação de bebê ou que seja abortiva. Mas prestar atenção, se sentir bem, prestar atenção na azia e na gastrite, que tem uma alteração do pH, só por isso. Perfeito, então é pro bem da mamãe aí, né? Vamos ver se é mito ou verdade. Que pimenta causa hemorróida? Ótima pergunta também. Também não é a pimenta que causa hemorróida, né? A pimenta pode piorar a situação dessa inflamação por alterar o pH até das fezes e acabar agravando aí a inflamação. Porém, ela não causa a hemorróida, né? Vamos cuidar aí da saúde intestinal, aproveitando, como eu sempre falo, equilibra a alimentação, mantenha a sua saúde intestinal, procure um proctologista pra te auxiliar, um nutricionista pra equilibrar o cardápio e vida normal. Dá-lhe pimenta, não é? E, gente, pimenta é tão baratinha, né? Você compra um monte de pimenta, fica baratinho ainda no mercado, isso que é mais legal. Então, por isso que a gente vai te ensinar agora uma receita de pimenta em conserva, do jeitinho que a Risa tá falando, do mais natural possível, tá? Presta atenção que facinho que é de fazer. E agora eu já tô aqui do lado da especialista em fazer coisas com pimenta, né? Os preparos de conserva, geleia também, tá até de vermelho aqui pra combinar o cenário todo aqui, a pimenta, a faquinha, ela também. Tudo bom, Ruth? Tudo bem, tudo bom. Você vai ensinar pra gente fazer uma conserva de pimenta que fica muito boa. Fica ótima. Hum, entendi. Muito gostosa. E você, faz tempo que você faz isso, conserva com pimenta, você trabalha com isso faz tempo? É, eu trabalho com isso, faz um tempinho já. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, uns 5 anos, mais ou menos. Você começou porque você gosta de pimenta, né? Eu amo pimenta. De qual tipo? Eu gosto da dedo de moça, porque ela é uma pimenta, assim, legal, não é tão ardida. É mais saborosa. Então eu prefiro trabalhar só com ela. E a malagueta? Ah, eu acho um pouco mais picante, então eu não aconselho, assim. Tem gente que gosta, né? Mas eu prefiro a dedo de moça. Pro meu paladar, tá muito ardida, então eu prefiro também a dedo de moça ou até a biquinho, que é menos ardida, né? Sim, sim. E que prato que fica bom com pimenta? Olha, eu indico uma feijoada, é muito bom, com pimenta. Uma geleia, geleia de pimenta. Até arroz e feijão, colocar um pouquinho, assim, de pimenta em conserva, fica ótimo. Fica ótimo, gente. Pimenta vai bom com tudo. É vida, né? É vida. Então vamos anotar aí os ingredientes que a gente vai precisar pra fazer nossa deliciosa conserva de pimenta? Você passa pra gente? Sim. Então, anota aí. Vamos precisar agora de umas 15 pimentas dedo de moça. Meio copo de vinagre branco de álcool, mais meio copo de água. Então agora a gente vai colocar uma colher de café de sal, mais três dentes de alho e uma colher de sopa de orégano. Já tem tudo aí na sua casa? Tá tudo separadinho? Vamos aprender, então, qual que é o primeiro passo, Ruth. Primeiro passo, a gente vai tirar os cabinhos da pimenta, as pontinhas. E cortá-la. E cortá-la. Como que você recomenda que seja o corte? Olha, eu recomendo tirar as pontinhas, né, como eu falei, e cortá-las em rodelinhas. Porque eu acho que pega mais o gosto, fica mais legal. Dica de uma profissional, viu, gente? A espessura aqui, gente, vocês cortam como vocês acharem que fica legal, tá? Ou mais fininho, ou mais grossinho. Dá certo de todos os jeitos. Sim, eu tô cortando aqui do meu jeito, tá? Agora aqui estão todas as rodelinhas cortadas já. Qual que é o próximo passo, Ruth? Agora o próximo passo eu vou colocar elas numa água quente. Deixar aproximadamente uns três minutinhos, rapidinho, e colocar ela numa água natural. Vai dar um choque térmico. Vai fazer um choque térmico com água natural mesmo, não precisa ser que um gelo. Pode ser natural. Por que esse choque térmico? Pra conservação, ela ficar bem crocante. Entendeu? Entendi. Muita gente faz sem esse choque térmico. Você acha que fica melhor? Eu acho que com o choque térmico ela fica bem melhor. Olha o segredo, gente. Então vamos colocar então pra ferver. E agora, Ruth? Agora a gente vai picar o alho em rodelinhas. Depois da pimenta já dado o choque térmico, agora é só teoricamente misturar tudo? É. Hum, entendi. O que mais? Que além do alho, pode colocar junto a conserva pra agregar o sabor. Eu já vi gente colocando aquela cebolinha pequenininha. É bom? Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar alecrim. Alecrim. Depende do gosto aí, né? Amorou. Vai da criatividade. Vai do gosto. Hum. Agora com o alho cortadinho, é bom que quando você pega na conserva aquele alho assim, ele tá agregado, ele absorve aquele sabor. Tá curtido. Tá uma delícia. Uma delícia. Deixa a textura muito gostosa, né? Fica muito bom. Então agora é só misturar tudo no pote? Isso, isso. Agora vamos colocar o vinagre. Vinagre. Tem a água também, né? Vinagre, água. O tempero, o orégano, o sal. Isso. Agora a gente vai colocar tudo aqui, tá gente? Muito importante. E pra finalizar, claro, o nosso ingrediente principal, a pimenta. A pimenta, claro. Que lindo que ficou a conserva de pimenta. Ficou maravilhosa, né gente? E aí, depois então é só fechar o frasco e colocar na geladeira ou não? Dá uma agitadinha. Dá uma agitadinha. Ok? Pra misturar. Não precisa levar na geladeira, viu gente? Por quê? Porque eu acho que ela fora, ela vai conservar melhor. Daí depois de um tempo que ela tá bem curtida, daí você pode levar na geladeira. Ok? Todas as dicas anotadas. Faça também em casa porque é super simples, prático, barato. Dá pra até ganhar dinheiro com isso, né Ruth? Claro. Dá sim. E muito obrigado por ensinar pra gente fazer essa conserva deliciosa, maravilhosa, linda. E qual que é o seu Instagram, Ruth, pra gente seguir e acompanhar todas as dicas? Tia Ruth Temperos. Tia Ruth Temperos. Segue lá, viu gente? Tá aparecendo aqui? Segue lá pras mais dicas e... Obrigado, viu Ruth? Imagina. Uau, que delícia, Tia Ruth. Um beijo pra você. Obrigada por ter gravado. Já comi as pimentas da Tia Ruth. Uma delícia. Uma mais gostosa que a outra. Vale a pena você seguir ela lá no Instagram pras dicas, viu? Se por um acaso você falou, ai mira, peguei a receita pela metade, não consegui e tal. Hoje você vai lá em tela2.com.br que você revê essa matéria e todos os programas aqui do SBT, tá bom? Ó, enquanto a gente tava vendo a receita aqui, eu tava batendo um papo com o Fábio a respeito ainda do nome sujo, né? E daí surgiu a dúvida, né? O que que é o SPC e Serasa? Eles servem pra quê, Fábio? Olha, ele é um sistema com que as pessoas, elas podem, vamos supor, você... A mira tem um banco, tá? É só um exemplo. Como antigamente os bancos, eles não podiam estar passando informações de clientes pra outros, de clientes entre eles, se criou-se, né, o Serasa, o SPC, é também não só pra bancos, pra qualquer empresa, até mesmo quando você vai contratar alguém, eles vão até o Serasa, até o SPC, pra ver o score da pessoa, pra ver se ela tem o nome limpo, então... Pra ver se ela é um bom pagador. Um bom pagador, né, então você, Miriam, vai ter um estabelecimento, você vai dar um crédito pra uma pessoa te pagar em boleto, então você vai até o Serasa ou SPC, põe um CPF daquela pessoa, vai mostrar o score, se ela tem nome sujo ou não, e você vai dar o crédito de acordo pra ela, de acordo com o score dela, né, se ela é uma boa pagadora, se ela tem o nome limpo ou não. Tá. E essa dívida nunca caduca? Não pode chegar um dia que eu falo, nossa, eu tô devendo há tanto tempo lá, comprei uma brusinha, né, fiquei lá e devendo, e aí? Ó, excelente pergunta, vamos lá. É uma regra da lei do consumidor, após 5 anos que a pessoa já tem a dívida, a dívida, o Serasa e o SPC, eles são obrigados, né, de acordo com a lei do consumidor, tirar o nome daquela pessoa do... como nome sujo, né, então ela fica, entre aspas, com o nome limpo, após 5 anos com a dívida. Sim, mas ela não... ela não... a dívida dela continua. Tá. Então, a dívida dela continua. Se for como a instituição financeira, o Banco Central, ele possui um sistema com que as instituições financeiras conseguem averiguar, mesmo quando passa esse prazo de 5 anos, se a pessoa possui alguma dívida em questão com o banco. Certo. Então, isso, o banco vai estar limitando o crédito, caso, mesmo que passe 5 anos, essa pessoa não consta no SPC e Serasa, mas consta nesse sistema do Banco Central. Entendi. Vamos supor, então, que eu comprei uma peça de roupa na loja X, né, aí passaram-se 5 anos, meu nome ficou sujo esse tempo todo, aí ficou limpo, depois desses 5 anos, tal. Se eu voltar nessa loja X e quiser comprar lá de novo, não à vista, né, parcelado, eles têm o direito de não me vender? Como é que é? Ou tudo bem? Olha, no caso... Ou eles não dão mais esse crédito? Então, vai ficar assim, se no caso for a empresa que ela te disponibilizou o crédito, né, você não vai conseguir, tá? Se for uma empresa, vamos supor, uma Renner ou alguma outra loja, você não vai conseguir porque você tem que quitar aquela dívida. Entendi. Então, com a empresa, com a instituição, a dívida permanece. O que sai é no SPC ou Serasa. Perfeito. Indiquei. Agora, uma coisa, por que que é importante estar com o nome limpo? Quais são os benefícios que eu tenho no mercado, né, além da tranquilidade de dormir, né, em paz, né, consigo mesmo? Quais são os outros benefícios que eu tenho? Muito, vamos lá. Parece que não, mas quando alguém está procurando emprego e o empresário vai contratar alguém, ele verifica no SPC, né, Serasa, só colocando o CPF da pessoa, se ela está em nome limpo ou não. Porque isso também faz parte, na hora do critério de que está conseguindo a vaga. Olha! Isso é um primeiro benefício para quem tem o nome limpo. Os outros são na questão do crédito, tá? Se você possui o nome sujo e você teve algum imprevisto, você precisou de um crédito, dificilmente alguma instituição financeira vai estar te disponibilizando um crédito. Ela pode até estar te disponibilizando um crédito, mas aí os juros que você vai pagar vai ser extremamente elevado, tá? Em questões do risco retorno para esse banco. Então... Se eu quiser financiar alguma coisa, financiar um carro, uma casa, eu não consigo. Dificilmente. Tá. Com o nome sujo, sim, dificilmente. E, Fabio, para a gente encerrar, tem alguma ação facilitadora que as próprias instituições fazem, sei lá, abaixam juros, aumentam as prestações, e que ajudam a você sair dessa situação? Sim, existe. Hoje o Serasa, na época da pandemia, então teve um número de inadimplência muito elevado, porque foi um ano muito atípico. A gente perdeu emprego, né? Infelizmente, é. Então, tem o Serasa, nome limpo, que você entra dentro do Serasa, e eles concedem créditos para quem tem dívidas de 200 a 1.000 reais. Olha, isso é legal. Com juros bem pequenos e parcelas extremamente baixas também, tá? Se for numa instituição financeira, você pode estar indo até a sua agência bancária, no banco, estar negociando a sua dívida com o gerente, e que talvez eles consigam estar tendo algumas condições especiais. Então, cada caso é um caso. O importante é não deixar o nome sujo. É isso mesmo. E ir atrás, né? Como o Fabio falou, vai lá, renegocia, mostra que você tem o interesse de pagar, né? Mostre a sua situação, né? Exponha o que você está passando, porque muitas vezes as pessoas nem vão atrás, né, Fabio? Porque já tem medo logo de cara. Ah, eu não vou lá no banco porque eu não vou conseguir pagar. Não, vai, ouve o que o seu gerente tem para te dizer. Renegocia, faça contrapropostas também, porque às vezes dá certo, né? Isso é importantíssimo. O que não pode é dormir aí cheio de problema com o nome sujo, né? De algum jeitinho, dá-se um jeitinho de fazer esse pagamento, né? Para tudo nessa vida dá um jeito, menos para a morte. Muito bem. Agora vamos falar mais de pimenta. Vamos falar de pimenta. Tem mais perguntas chegando aqui para a Rícia. Agora é a vez da gente dar uma passeada lá em Votuporanga. O William mandou para a gente. Boa tarde, boa semana para vocês. Pede para o Daniel experimentar as pimentas mais fortes, mas sem beber água. Olha o William, é amigo do Dani, hein? Hein, William? Amigo do Dani. A gente vai pedir. Você acha que eu não vou pedir? Eu vou lá fora já, já, que eu vou ficar do lado lá, se ele engasgar, eu continuo o programa. Agora é a vez da gente ir para o Urupês com o Márcio. Tudo bem, Marcião? Comi pimenta e fechou a parte respiratória. Fui parar no hospital. Meu Deus, que sufoco. Ah, que sufoco. Pode acontecer. Essa é uma alergia grave, já, um nível grave, que realmente agora a orientação é para ele e para o Márcio é não consumir. Será que o Daniel está bem lá fora? A gente tem que ver, né? Daqui a pouco eu vou lá com o Dani para a gente ver. Não sai daí de jeito nenhum que estará imperdível. Vou deixar vocês dois aqui no estúdio. Rícia, obrigada. Fábio, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Mas vocês ficam aqui acompanhando o Daniel se dá mal. Tá, jóia. Que a gente adora. Já volto já. Tô de volta e presta atenção quem mora em Aracatuba, Prudente, toda essa região gostosa aí. Estão chegando os prêmios do SPCAP desta semana para vocês, ó. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo tem um Mobi. No terceiro prêmio mais um Mobi. E no quarto prêmio tem um Honda Civic, mais 35 mil reais para você colocar no bolso, gente. E ainda não acabou. Tem o Giro da Sorte com 30 chances de se ganhar mil reais. Então boa sorte para você. Vai lá, compra o seu título, ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E depois você acompanha o sorteio que acontece aqui dia 14 de fevereiro. Tá legal? E agora mais um pouquinho do que está na sua mira. Enquanto isso, eu vou lá com o Daniel na nossa super cozinha. Será que eu vou experimentar pimentinha ou deixa para ele, hein? Vamos ver. A mira está igualzinho faz já um ano que nós estamos sofrendo aí, né? Com pandemia e desemprego cada vez aumentando. Tem gente passando fome, muito, não é pouco. E tem gente que sabe que a voz ainda não abre para ter um ruimento. Os comerciantes reclamam. É o que a gente espera para ver se melhora. Mas eu acho que isso ainda vai o ano inteiro esse sofrimento. Então, o que a gente quer é que melhore para trabalhar. A gente está de idade, mas ela trabalha bastante ainda. Na minha mira está a minha família e eu mando um abraço para a minha neta, ela é a Agatha. O Antony e a Raquel, que são meus filhos e é o amor da minha vida. Um abraço para eles. Antony, Raquel, amo vocês. Nadia, estou aqui para te dizer que eu te amo muito. Ah, está na minha mira a minha mãe, que é a Angela Maria. Quero mandar um abraço para ela e falar que eu amo ela. Ah, quero mandar um abraço para minha mãe. Quero mandar um abraço para minha mãe, Rosimeire, e para o meu irmão, que está lá em Mato Grosso. Na minha mira está saúde, muita paz, apenas ser feliz e ir a Paris. E eu já estou aqui fora, no nosso espaço gourmet, vim salvar o Daniel. Tudo bem, né? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Ai, ai. Fominha, hora de almoço. Qual que eu posso experimentar aqui que eu não vou morrer? Inicialmente, a gente pode começar com a geleia e com a pimenta biquinho. A geleia é você que faz, né? Eu que faço, ela é grigosa, ela vem, claro, por favor. Nossa, que delícia. Parecendo um... É um creme, né? É. Mira, eu descobri duas coisas com esse seu programa. Duas o quê? Duas coisas. A primeira é que a produção... Que foi fumada, onde? Ela é cheirosa. Que delícia. O pimentão e a de moça. Você gostou. Meu Deus, coisa boa. É boa, né? Tem um doce, um ardido, né? Ao mesmo tempo. Muito bom. Você tem que intercalar tanto o ardido quanto o doce. Gente, é muito bom. E você que faz, né? Eu que produzo. Tudo artesanal, sem conservantes, sem corante. Pode patrocinar que eu vou virar sua garota propaganda agora. Mira, a primeira coisa que eu descobri... Que é a que você descobriu. É que a produção não gosta muito de mim, né? Não. Porque separaram aqui água e a Rissi falou que é melhor leite, né? Leite. Exatamente. Gente, a água só piora. Faz tempo, né? Que a produção não gosta de você. A água só piora? Isso não ajuda em nada. Acho que ela empurra aquele ardido que tá pro resto da boca. Entendi. Então tá bom. Então eu vou seguir a dica do William, que gosta muito de mim. Mandou um WhatsApp do programa pra eu experimentar a mais forte e sem tomar água. William, poxa vida, cara. Mas tem muita gente mandando mensagem falando que vai experimentar as pimentas. Essa pode? Essa pode. Não, essa pode aqui? É. É, com barinho. Pode comer. Pode? Isso é o seu erro? É mais ardida, Mira. Ela é mais ardidinha, mas dá pra comer. Ela não é absurda. É mais ardida. Pode pegar um olhinho? É, Mira, cuidado. Não dá? Essa aqui trava? Você vai sentir um pouco de ardência. Porque ela é ideal na comida, né? Você tá comendo ela pura, com uma torrada. Não, Dani. Melhor não? Não, ela consegue. É boa. Não, pra ir. É, até o próximo bloco você melhora. São as mais fracas aí. Pimentas brasileiras mais fracas. Tranquila? Tranquilo! Tranquilo! Tirou de letra. Bom, eu quero experimentar a saborosa. A jamaicana. Ela é saborosa, ela é muito saborosa. Qual é? A jamaicana. A jamaicana. É a próxima. A jamaicana é essa amarela, ela tem um chapéu grande. Ela não é pequena igual as outras. Agora desceu. Agora começou a doer. Começou a doer, Mira. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Você quer um pouco de água que não ajuda em nada? Não. Tá bom. Aqui só tem o meu copo, Mira. Se você quiser. Eu bebo no seu copo. Então vamos lá, experimentando agora. A jamaicana. A jamaicana. Vamos ver se é bom. Qual que é o teor de ardência dessa, Mira, Mira? Essa aqui, ela tá na mesma faixa que esses três. Ela tá de 30 a 50 mil. Nossa, mas ela parece... Mas ela parece ser muito mais saborosa do que essa aqui. Muito mais saborosa. Eu tô socando. Mais cheirosa. Cheirosa, gosto frutado, tem tendências diferentes, sabe? Aspectos diferentes. Não é tão ardida, Dani? Ela é bem forte, mas dá pra levar. Dá pra levar. Ainda dá pra... Você é a jamaicana. Tá suando? Olha, Mira, sinceramente, eu vim até de vermelho aqui pra experimentar essas experimentas. Eu acho que minha cara vai ficar igual a minha camisa. O que você comeu aí, Guilherme? Jamaicana. Essa aqui? Você comeu a jamaicana, né? Ah, eu não aguento essa, né? Eu acho. Ah, é saborosa? É saborosa. Será que eu aguento essa? Eu acho que aguenta, Mira. Eu, pelo menos, aguentei. É? É muito mais que essa? Não, eu acho que até menos, pode falar verdade. Acho que é? Até menos também. Vou até tirar a semente aqui e pegar só um pedaço dela pra você. Guilherme, quando que você começou a curtir pimenta? Nossa, não é grande não? Não, pode comer. Pode ir. Pode ir. Vai por mim. Vai, Mira, pelo bem da audiência, pelo entretenimento regional. Quando você começou? Eu comecei no colegial. Quando eu comia aqueles salgados, eu lotava de pimenta. Aqueles salgados da escola, no colegial. E eu comecei a perceber que eu jogava muita pimenta e não dava o salgado. Desde pequenininho, então, você é louco. Desde os 15 anos, eu sou louco. Eu entrei nessa loucura aí e fui descobrir o que a vez... E quanto tempo você trabalha com pimenta? Boa. Três anos. Três anos. Boa, não é? Boa. Cheirosa. Menos ardida que essa, né? Menos ardida, né? Ela tá na mesma faixa de ardência, mas com variações diferentes. Agora, a pimenta caiena, eu sei que é bem forte. Caiena, tolerável também. Ela só é a mesma faixa. Você vai pegar essa aqui assim e morder assim, ó. Morder? Então tá bom. Pimenta caiena, pimenta caiena. Ai, já tô arrependida. Daniel, morde, mas morde um pedacinho pequeno, Daniel. A Mira que falou pra eu experimentar, ela não pode se arrepender. Agora, vamos lá. Eu vou fechar a glock de mim. Vai ter troco depois, hein? Meu Deus, ele mordeu mesmo. Pode guspir. Não faz mal. O nosso telespectador entende. Pode abaixar e guspir. É, tá pesado. Você já começa a grossar o caldo aqui, né? Eu não recomendo. É muito tomperro. É muito temperro. É aquela coisa melhor que você começa a tomar, a comer tudo bem, né? Exatamente. Exatamente. Ai, xoxa torrada que ajuda. Pra mim, ajuda. Vamos tomar torrada sozinha. Guilherme, você dá uma mordida nessa? Pode. A danada, vai. Mira, eu te convido pra comer também. Pimenta caiena. Nossa. Você pegou um pedação. Você é doido. Pegou um pedação gigantesco. Você é doido. Chama a ambulância, gente. Pelo amor de Deus. Chama a ambulância que se não for pra ir, vai ser pra mim. Ela é saborosa demais. Então, será que a panadada a gente vai acostumando com o negócio? Você cria resistências, né? Antigamente eu não comia o que eu como hoje. Aí a Riz falou que emagrece. Olha, 300 gramas. Termogênica, ajuda na queima de gordura. Se emagrece, eu vou comer outra, então. Vamos ver. Ô, louco, Daniel. Não, calma. Essa é com marido parar. Com marido parar. Essa parece uma alva passa? Parece uma alva passa. Parece uma alva passa. Aí, Dani, põe na torrada, Daniel. Põe na torradinha que é melhor. Vamos pôr na torradinha, já que obedecendo aqui o Guilherme, ele que tem experiência. A torradinha, ela alivia um pouco. Alivia, né? Alivia por causa do pão. Vamos lá. Tá. Como, Mira? Ai, Dani. Põe um caldinho. Já que tá na chuva. Põe um caldinho da pimenta jamaicana, vamos misturar tudo. Tá misturando tudo. Pimenta jamaicana e com marido parar. Vai, vamos lá. É agora. É agora. Mais uma coisa, é cheiroso? É muito cheiroso. Ô, Dani, eu vou ficar com essas torradinhas aqui na mão, assim, ó. Qualquer coisa, você abre a boca, eu enfio na sua boca. Você vai sentir que ela pega mais. No começo, tá tranquilo? Não, mas o problema é na hora que é depois. O problema é o retroposto. Exatamente. O problema é depois. É um aftertaste. É o quê? Aftertaste. O problema é depois. O problema é o seu aftertaste, Dani. É um aftertaste. Pode falar, Dani. Agora fala. Sarra aí um pouco essa experiência. Por isso que eu vim aqui pra fora. Já passou por todas, já. Já tá chegando nas cabeças. Obrigado, Mira, por ter vindo aqui. Qual que é aquela que você falou que é a mais forte do mundo? É a última, né? É a última. Tô quase chegando. Tô aqui, é essa aqui, ó. Dani, mas, nossa, seu estomaguinho já deve tá bem... Não, hoje eu acho que meu almoço já não vai ser comprometido. Já perdeu o almoço, já. Perdi o almoço, já. Eu vou pegar uma dessa aqui de novo, mas eu vou nas... Ah, biquinho, ela é super fraca, né? É, biquinho é gotazinha, né? Biquinho... É de entrada que eles falam, né? É de entrada. É, pimentãozinho. Biquinho é... Não, eu tô muito feliz. Você consegue continuar? Consigo, vamos continuar, que eu tô empolgado, eu vou chegar até a saúde. Nessa última, eu posso ir gostar também, né? Eu vou comer uma malaguetinha com você agora. Vamos lá. Vou pegar um pedacinho pequeno pra você, da malagueta. Qual que é essa? Um pedacinho bem pequenininho. Malagueta. É a malagueta. A malagueta. É a malagueta mais forte do Brasil. Do Brasil. Qual que é o grau de ardência dela? 100 mil. 100 mil? Essa aqui era... De calor. Essa aqui era 30. Essa aqui era 50. De 30 a 50. E essa é 100? Essa é 100. Dani, é o dobro. Essa aqui é o dobro. Mas ela tá pequena também. Você tem certeza? Essa aqui eu já vi. Não quer cortar no meio? Não, eu vou comer assim mesmo. Quer molhar no molhinho ali? Não. Peraí, pelo bem do entretenimento, eu vou comer assim mesmo. Aí eu não aguento. Eu acho que eu não aguento. Eu vou começar aqui mesmo. Aí, Mira, eu já vi nos desenhos animados, a pimenta malagueta, que os desenhos eles comem e aí eles copam em fogo. Será que vai acontecer a mesma coisa aqui comigo? Não sei. Coitado, vai chapiscar a sua televisão aí, gente. Por favor, desliga a televisão nesse momento. Deixa eu só contar uma coisa antes. Chapiscar não, chapiscar. Chapiscar é outra coisa. Chapiscar é o que a gente vai fazer depois, se a gente comer todas as suas pimentas. Tudo bem? Continua. Conta um caos aqui de pimenta. Teve um dia que eu fui pegar uma pimenta em conserva e aí eu peguei e ela tava muito saborosa porque ela tinha acabado de ser feita. Só que depois de alguns meses que eu esqueci dela... Ela ficar mais forte. Aí eu lembrei dela, falei assim, nossa, essa pimenta é super saborosa, eu vou colocar bastante. Ela ficou tão forte que eu perdi a comida, eu tive que jogar fora. Quanto mais tempo maturando uma pimenta, mais ela absorve o sabor, absorve a ardência. Ela vai maturando. É, e eu nem preciso falar que eu estava na empresa e todo mundo da empresa riu. Vamos lá? Vou experimentar. Malaguetinha brasileira. Vamos lá. Malaguetinha, senhoras e senhores. Malaguetinha, só o nome. Malaguetinha já é ardido, né? Exato. Malaguetinha já começa a arder. Malaguetinha já é ardido. Um, dois, três e... Vai. Já. Malaguetinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Dani, fala comigo. Dani, engole. Por enquanto... Tudo bem? Por enquanto, tô vivo. Tranquila, porque ela era pequena e tava com a... É a hora que desce. É a hora que passa ali na... Aí, isso. Aí, a hora que dá, está decidindo. Aí... É porque... Essa é a hora que eu... Meu Deus do céu. Malaguetinha. Não dá, né, Dani? Essa eu não conheço, né? Não, essa é forte. Essa já é... Não, essa é... 100 mil. 100 mil na escala escovida. Essa aqui, quanto que é mesmo? Essa é 50. De 30 a 50. 50, 100. Aqui a gente tá falando de coisas de 2 milhões. Essa você consegue, Mira. Se você pegar um pedacinho bem pequenininho, você consegue. Então, corta bem pequenininha. Bem pequenininha. Isso não é grande disso? Não, tá sem semente. A semente e a placenta da pimenta que dão uma mordência. Confia no Guilherme. Gente, se amanhã não tiver programa, se tiver uma reprise amanhã... É, é porque nem o repórter, nem o apresentador também. É, porque nem teve jeito. Essa é a caiena. O pessoal normalmente consome ela e fala de boa. Mas naquela hora já quase, quase deu um... Essa aqui também dá pra abrir, né? Dá pra abrir. Aí já começa o perigo. Seus dois já começam a ficar perigosos. Então pode preparar aí. Como é que chama essa mesmo que eu comi? Caiena. Caiena. Engole, querida. Tô macerando bem pra misturar com a torrada, entendeu? Ah, entendi. Deixa eu cheirar a Carolina. Essa aqui, né? A Carolina Ripper. Essa é a Carolina. Essa aqui é a escolha. Essa aqui é a pimenta nuclear, né? Nuclear. Nossa. Nuclear. Nossa, gente. Nuclear. Já sentiu o cheiro, gente? Já senti daqui. Já sentiu já? Nossa, o cheiro já arde. Já entra no nariz ardendo. Isso já é uma brincadeira. Seus da gente separa os meninos dos homens. De onde que é essa? A Carolina Ripper, ela é americana, né? É uma pimenta que teve origem nos Estados Unidos e o pessoal começou agora a produzir no Brasil. A pimenta mais forte do mundo. É muito forte. Ela tem 2 milhões e 200 na escala. Enquanto a malagueta tem 100 mil, ela tem 2 milhões e 200. Então vocês conseguem ter uma noção do que a gente tá falando. Meu Deus. A deus de moça que vocês estão acostumados tem 10 mil. Eu não sou bom de conta, mas acho que é 20 vezes pior. Vixi, essa daí é... Então agora, qual foi a última que você comeu? A gente comeu a última malagueta. Isso, a malagueta é de quanto? Essa é a Trinidad Scorpion. Trinidad Scorpion. Essa é a segunda mais forte. A segunda mais forte do mundo, a pimenta nuclear. Ele vai de quanto pra quanto aqui? De 100 mil pra 1 milhão e 800. 1 milhão e 800. Nossa senhora, gente. Essa é... Não é essa? É, eu não tenho o hábito de comer também porque eu acho que ela é muito forte. É equivalente a 22 malaguetas. A potência de 22 malaguetas. Foi um pedacinho pequeno só. Bem pequeno. Então vamos lá. Vamos lá, pode acompanhar também. Ai, senhor. Essa aqui é a segunda pimenta mais forte do mundo. Dani, Dani, não temos ambulância aqui. Você vai comer mesmo ao vivo? Vou comer ao vivo. Trinidad Scorpion. Se você passar mal? Pelo bem do entretenimento brasileiro. Daí você sai. Aí eu sai. Não, se eu passar mal... Não, é sério. Você fala pra mim. Mira, continua. É, eu vou pedir socorro, vou sair, vou sair correndo, vou direto pra ambulância. Não faço isso em casa. Não faço isso em casa, gente. Mas tem ainda uma mais forte que essa. Tem a mais forte. Aquela ali é... Ai, Dani, não tá muito? Não quer cortar no meio? É, eu tenho que ter um pouco, mas já que a gente tá na chuva... Você confia nele? Já que a gente tá na chuva, eu confio 100% nos convidados que vêm aqui. Então foi mais uma. Foi mais uma pra misturar mais. Vou fazer um sanduichinho, pronto. Isso. Ai, senhor, Jesus. Gente, o Dani experimentando... Trinidad Scorpion. Trinidad Scorpion. Uma das pimentas mais forte. Senhoras e senhores, foi bom ter trabalhado aqui nesse programa. É mais. Ai, meu Deus. Por enquanto, tudo bem, né? É o depois. Por enquanto, tudo bem. É o depois. É o depois. É o amanhã. Mas a Risse falou que não dá hemorroida. Você viu, né? Então, tranquilo. Só atiça. Mas não dá. Não provoca. É. Então, desceu? Já chegou depois, já. É absurdo. Qual que é a sensação? Queimando o céu da boca, garganta, língua. Tá suandinho na bochechinha. Tá suando, se é soando. Isso, mas é. Mas a Risse falou que é bom. É bom que emagrece. Ela é termogênica, né? Qual a sensação, gente? Pelo amor de Deus. Tô experimentando justamente porque emagrece. A sensação é assim. Quando você come uma pimenta... Sensação de morte. É isso que eu ia falar. Sensação de cuspi-fogo. Agora entendo os desenhos animados, gente. Meu Deus. Quando você come uma pimenta, por exemplo, dedo de moça, ela vai ardendo e em pouquinho de tempo ela para de arder. Aí depois só dói a boca. Só dói. E você mantém e vai aumentando. Aqui tá piorando, 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 piorando. É, ele é forte. Tô até suando já. Eu comi as duas mais leves e eu tô com esse lado da boca amortecido. Ah, não. Meio caído pro lado. Amortecido o céu da boca e a língua. É absurda essa pimenta. Gente, pro Guilherme que gosta de sentir. Não, peraí. Eles não vão comer a mais forte do mundo? Vou experimentar mais forte. Ah, vai nada. Vou. Eu vou. Verdade? Sério, Dani? Vou experimentar as duas mais fortes. Você tem certeza? Com certeza. Sério mesmo? Sério mesmo. Não precisa, já tá bom, né, gente? Já tá bom, né? Mas eu vou experimentar a mais forte. Então vai. Essa é bem brincadeira. Eu já tô aqui. Eu experimentei todas, Mira. Você acha que eu não vou experimentar a mais forte? Tá, mas calma. Deixa que ele pega. Uma gotinha de nada. Uma gotinha de nada. É a mais forte do mundo, gente. A pimenta mais forte do mundo. Eu só queria que o Douglas, nosso cinegrafista, que tá fazendo esse link, focasse aqui no meu olho, ó. Tá lacrimejando. Tá mesmo. Tá doendo. De verdade. Mas o que eu não faço? Você vai comer outra, seu louco. Eu tenho certeza que depois disso eu não vou conseguir mais falar, então... Tá bom. Eu agradeço a participação. Você foi muito corajoso. Adorei estrear aqui. Ficou lindo, Rosinha, né? Minha primeira e talvez a última vez. Não ouviu. A gente promete... Eu tô ainda chorando, gente. Não tem fim. A gente promete fazer um doce bem doce pra você a próxima semana. Vou colocar mais uma aqui, porque... Ai. Vai. Se o Guilherme não vai. Ah, eu tô... Se o Guilherme não vai, agora eu assustei. Ah, eu já não gosto muito. Agora eu assustei. Olha a lagriminha. Olha a lagriminha. Tava ruim. Isso. Eu achei que ia melhorar, mas parece que ficou pior. Ai, meu Deus do céu, gente. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Guilherme, obrigada, viu? Parabéns aí. Não, eu não sei. Valeu por ter trazido tudo isso pra gente. Dani, obrigada. Toma na jarra mesmo. Tem que tomar leite agora. Leite e creme de leite. Gente, fica com Deus. Muito obrigada pela companhia. Eu também tô enroscando. Agora você fica com o esporte. Até amanhã. Um beijinho. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Foi por vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho